Não importa o que você fez ou quem você era Se for até lá tem que lutar e lutar pra matar Se ficar aqui fica segura E eu falo pro seu irmão vir pra cá Mas se colocar os pés pra fora Será uma vingadora Pode não ter sido uma vida fácil Mas eu não mudaria isso Afinal, foi por viver nesses tempos Que eu pude estar contigo Por muitas vezes eu amaldiçoei o destino Por não ser forte pra te proteger Mas dessa vez Dessa vez Eu não deixarei O nosso laço de flor se romper De jeito algum Lembro bem da minha infância Era eu e meus amigos E isso já me fazia bem feliz Mas um dia a vida decidiu nos separar E isso nunca foi o que eu quis Só tinha uma alternativa Viver a pacata a vida Ou então me esforçar para poder nos rever Vejo a zoe em minha alma E o meu bater de asas Nada que fizer vai poder me deter Cada barreira que me dava Eu quebrei Cada ferida me causada Eu superei E com o meu bater de asas Suei Me tornar alguém melhor Foi eu que sonhei Eu jurei te proteger Não importa o que acontecer Suas dores eu que vou tomar Prefiro perder minha vida Que um dia te ver sofrer Por isso eu vou me esforçar Abro as asas como pega azul ao céu Eu não santo eu cumpro meu papel Promessas feitas nunca vou quebrar Nenhum tipo de mal vai te acertar Laço de flor Que vejo em minha mão Interligado em meu coração Se for preciso me sacrificar Faria por você sem hesitar Sem hesitar A queda dói Mas a palavra desferida Já gerou uma ferida Que não pode se curar Pode machucar meu corpo E me quebra cada osso Garanto Que eu vou me levantar A escuridão é densa Mas aquilo que eu enxergo é alguém Que deseja se salvar Sou a luz da esperança E escuta sua voz Acredite Que eu vou te ajudar Aquela promessa que eu fiz Eu cumpri Quando falei que te amava Não menti Mas você me machucava E eu senti Que no meio de suas mentiras Eu me perdi Sou o Pegasulalaro da justiça Um aliado Aquele que aprendeu a perdoar Agradeço a todos que um dia me machucaram A dor me fez um mais valorizar Abro as asas como pega azul ao céu Como um santo eu compro meu papel Promessas feitas nunca vou quebrar Nenhum tipo de mal vai te acertar Laço de flor Que vejo em minha mão Interligado em meu coração Se for preciso me sacrificar Faria por você sem hesitar Sem hesitar Ainda que caminhe pelo vale da sombra da morte Não tema mal algum Pois estou contigo Assim como a tua luz me mantém de pé A minha luz iluminará o teu caminho Abro as asas como pega azul ao céu Como um santo eu compro meu papel Promessas feitas nunca vou quebrar Nenhum tipo de mal vai te acertar Laço de flor Que vejo em minha mão Ter ligado em meu coração Se for preciso me sacrificar Faria por você sem hesitar Sem hesitar Laço de flor A nobreza vem de dentro Vai te acertar Vai te acertar Laço de flor Que vejo em minha mão Interligado em meu coração